Começou a ter forona de caruru em Salvador, viu? E os nossos mercados municipais estão preparados para receber todo mundo com muita ché e ingrediente de primeira, viu? E aí, meu amigo, a barraca do Play está vendendo mais depois que ficou tudo arrumadinho? Está vendendo muito, porque tudo arrumadinho, chama mais clientela, e aí é bom para todo mundo. Aí sim, porque o mês de setembro é o mês de caruru! Agora que eu consegui meus ingredientes de primeira, eu vou botar meu caruru no fogo! O que é isso, menino? Eu, hein? Fui!